Aí essa parte agora que você entrou comigo, a gente vai passar para um outro tema, mas dentro do mesmo assunto, que eu sou necessário para ouvir. São vários slides aqui, eu vou passar o slide mais rápido e vou me ater menos a outros detalhes, vou falar só das partes principais, para poder seguir em frente, que é bastante bem, acho que eu quero falar em muitos detalhes. Aqui é aquela coisa, a mesma pergunta de sempre que a gente acabou de falar, qual é o melhor substrato e a melhor forma de plantar. Então primeiro a gente tem que saber, a planta é epífrica, terrestre, o que é, e a partir daí a gente procurar saber como vai continuar ela. Então, o substrato, qual é o melhor? O melhor é que a gente não existe, mas existe aquele que será até melhor a planta. Então, o que ela deve ter para poder ser um bom substrato, principalmente para as epífricas? Então tem que fixar raiz, tem que dar aeração, reter um pouco de umidade, não tem umidade demais. Por isso que tem que ter uma capacidade de secagem mais rápida. Tem que reter alguns nutrientes, porque também não adianta o nutriente ir embora, porque a planta não vai absorver, de primeira ela vai absorvendo ao longo do mundo. E tem outros detalhes aqui. São o pH, que pode se apelhar muito ácido, pode se apelhar muito alcalino também. E a questão das substâncias tóxicas, como o caninho, que tem sempre que retirar ao máximo para poder não afetar tanto. Então, eles se dividem em três quantidades. Os materiais, tem os orgânicos, que são aquilo que gera, que cria no meio ambiente, que ele cresce, como a casca de pinos, espalho. Tem os minerais que vem da formação da própria terra, que é reformada, a questão da brita, argila, permita, carvão. E os materiais inertes, que são aqueles que não sofrem alteração nenhuma. Você vai usar ali como a questão do isopor, a questão do plástico. E ele vai fazer mais volume, com uma espuma. Então, aquela coisa, o substrato ideal vai depender muito da forma de cultivo da pessoa. Se a pessoa molha muito, você não vai adiantar ter um substrato, porque você já tem muita água. Então, você tenta começar a fazer o balanço do que você tem, o que você quer e o que você vai fazer. Então, vai depender do que? O tipo do vaso, vai depender da frequência de régua, a umidade relativa de ar no ambiente. Se o seu ambiente também for muito úmido, não adianta que ele se molhasse demais e ele dê muita água. As proteínas vão começar a sofrer também. E aí, você também tem que escolher o tipo de recuação que você vai fazer. Vai ser química, mineral, orgânica, organo mineral, e aí a sua prática de cultivo. Aí tem alguns exemplos de substratos que existem. E aí você vai perguntar, poxa, mas é tanto? Tem a gila expandida, tem a brita, caroço de açaí, tem casca de pino, casca de arroz, casca de nozes, casca de nozes. É tanta coisa que, qual é aquele que eu vou usar? Porque meu colega usa uma forma, eu tenho um amigo no WhatsApp que usa caroço de açaí. Ele fala que a primeira coisa é que existe. Mas, onde ele mora, tem produção de açaí. Se você for em Belém, o pessoal joga para você sair na rua. E não é barato, é de graça praticamente. Então, ele vai utilizar tudo, porque ele é bom, mas aqui também não tem excesso, como tem em Belém. Então, casca de pino, em alguns lugares tem mais que outros. Então, vai variar muito do local que é produzido e do que tem. Eu matei muita planta com casca de pino, até descobrir que precisava lavar um a dois dias, né? Para tirar o tanino, né? Essa questão do tanino é interessante, porque quando eles vendem alguns gargans, eles não fazem esse tratamento. Eles querem vender. Geralmente, o pessoal compra para quê? Para botar no vaso, por cima, para ficar bonito. Só que a gente compra com a orquídea. Então, o nosso objetivo é diferente do objetivo que é vendido. Então, a gente tem que fazer o tratamento. A cada 24 horas, você tira a água, trocar a água durante 3 dias, pelo menos, só poder gerar esse excesso de tanino. Então, por exemplo, tem um lugar que tem casca de arroz que o pessoal usa, porque tem grande produção de arroz naquela região. Então, defende tudo da região. Aí, por final, tem até o chaxim, né? Que hoje em dia é proibido. Então, eu vou citar alguns pontos da questão do chaxim. Então, o que você pensa, enfim, na fixação das raízes? Por que você vai pegar um substrato que tem que ter uma fixação de raiz, tem que facilitar isso? Por dois objetivos básicos. Primeiro, ele tem que dar uma firmeza para a planta. E segundo, ter uma rocosidade para a raiz poder infiltrar nele, passar por ele e segurar um pouco de nutriente também. Então, quando o substrato não tem essa questão da fixação, o que a gente faz? A gente usa aquelas varietas de fibra de vidro para poder segurar ele. Então, amarra a planta na lateral vaga. A questão da respiração também. Não adianta que ela retratar uma planta em areia branca. Ela precisa respirar. Precisa ter porosidade. Por isso que a gente não pode socar a planta na terra. Algumas pessoas falam, né? Até comentou aqui até aqui. Mas, ela precisa ter essa porosidade, essa aeração. Algumas podem ir bem no início, depois ir bem. Ou então, não todas vão aumentar essa forma de cultivo. Então, você tem que pegar um padrão para o seu rinário. Seu rinário você molha muito, tem que treinar muita água, tem que respirar muito. Senão, vai dar muito fundo, muito novo, muito doença. A questão do pH, né? E do tamino. Eu já acabei de falar. A gente compra, mas não é para o químico. Então, a gente tem que fazer um tratamento para tentar tirar o excesso de vitamina para utilizar. Inclusive, até a casca de polvo também. Que é a forma de cultivo que eu comentei. Vou passar aqui na frente também. E o pH é sempre esse básico. Entre um pouquinho ácido. Entre 5,5 a 6,5. Que é o básico que resolvido os ovos também. A questão da umidade. Essa questão da porosidade e retenção de água. Então, para isso que você faz um mix. Algumas coisas no mix retém um pouco de água. Outros retém mais. Outros não retém nada. Então, você faz uma mistura. Você vai ter o meio termo de todos eles. A nutrição mineral. Então, tem a questão das epístolas. As matérias inertes. Quanto aos terrestres. Tem um sol líquido em matéria urbana. Então, às vezes a epístola está na árvore. E ela está tentando tirar alguma coisa que vai caindo nela. Vai apodercendo a folha. Vai apodercendo a casca. Vai apodercendo. Ela vai apoderando isso. Enquanto nas orquídeas terrestres. Ela se desenvolve exatamente o sol líquido em matéria urbana. Então, você vai ver que um é rico em matéria urbana. E outro tem mais coisas inertes. Que não tem uma grande produção. Ela vai ter que tirar tudo que ela pode daquele pedacinho de casca de árvore que ela dá. É por isso que, quando você vai no meio do mato. Algumas plantas. Tipo, a trilha frutada e tal. São poucas as plantas que você vê grandes tolceiras. Porque enquanto ela está fazendo uma tolceira. Ela tem que ficar. Você fica em um período sem chover. Ela gasta os últimos bulbos. Ela sofre eles para tentar sobreviver. Então, ela vai morrendo os bulbos antigos. E ficando mais bulbos novos. Por isso que é mais fácil você encontrar grandes tolceiras cultivadas. Do que nas matas. É claro que você vai encontrar nas matas. É óbvio. Mas são poucas em relação às que a gente tem cultivadas. É aquela coisa que eu quero ver de falar. O substrato ideal não existe. Cada um vai se adaptar para um. O substrato ideal para mim não é para o Flávio. Não é para o meu. Cada um tem um substrato ideal. E aí você vai ter que botar na balança. Vantagem e desvantagem. Aí tem uma foto na... Acho que é uma... Falcíria não? Falcíria não? Falcíria não? Falcíria não. Falcíria não é para o habitat. Então você vê que, apesar de já deve ter muito tempo. Ela não tem uma pulseira muito grande. Essa aqui já tem um corpo maior. Mas ele está cheio de fluido. Então você vê que o tronco vertical, o tronco inclinado, você começa a ver que tem algumas diferenças. Então eu vou contar como, em caso, eu vou contar no tronco reto, deitado, inclinado, o que eu vou fazer? Você vai começar a observar as coisas da natureza e tentar fazer as inclinadas, é uma coisa parecida. E aí temos um pouco de substratos diferentes aqui que colocamos na lista e aqui eu vou mostrar as coisas digitais que faz essa fila. Tem o chipe de coco que na verdade seria um slide de baixo, tem aquela casquinha toda, e em cima seria fila de coco. Aqui tem o musgo, tem o caroço de palmeira, que em alguns regiões tem muitas palmeiras mais utilizadas aqui. Então tem casca de amendoim, tem o tal do coxinho que muita gente não gosta, que é um processado de coco. Tem topo de madeira, pedra-cânea, tem várias coisas que você pode utilizar. E tem também, muito não, mas, que algumas pessoas gostam de utilizar porque ele é mais, esteticamente um pouco mais bonito, é o salvo de milho, para poder cultivar meio profundo. Só que ele acaba apodalecendo bem rápido. O coxinho que eu gosto é queijãozinho aqui. É. Quem usou coxinho quer usar mais. Então a gente já está até difícil de encontrar ele porque não foi muito bem aceito. Aqui ficou ruim essa coisa, mas fala de cada uma. Depois eu vou mandar esse slide com uma qualidade um pouquinho melhor para vocês. Então tem aqui a questão de você fazer um mix. Você não usar um só. Você usa todos. Aí você vê a qualidade, a vantagem e a desvantagem, e você vai equilibrando para fazer um mix. O que é que tem a questão do esfagno? Hoje a gente já fala muito o tal do esfagno nacional, esfagno estrangeiro, chileno. Então basicamente o chileno é superior nacional. E hoje em dia é fácil de encontrar. Tem um que o seu Érico trouxe aqui. Ele já faz um saquinho que já tem um musgo misturado com isopor esfacelado para botar nos sapatinhos, os pafipédicos, e para poder fazer o polativo. Então o seu Érico tem para vender, depois quem quiser procurar. Acho que esse aqui é só o esfagno, por exemplo, é 5, esse é 10. Então o que é que ele faz? Ele justamente já sabe, porque já continua há muitos anos, o que é que aquela planta gosta. Então esse tipo de planta vai gostar do esfagno. Sério, é só esfagno e isopor, né? E aí o esfagno sobrou. Mas fibra de coco, quando não tem, você pode utilizar também. E aí você consegue fazer um mix com vantagens e desvantagens para aquele tipo de planta. Já adubado já. Aí, esse aqui já está adubado já, o seu Érico está comentando. Então já vem adubado. Então depois, vem aproveitar que já está aqui, fazer uma visita. Já estou me interessando. Fazer uma visita aqui para ver as plantas do seu Érico aqui. Ele continua muito sapatinho. Então, aí eu entendo essas vantagens e desvantagens, né? Então ele pega... Eu fiz um teste uma vez com o esfagno chileno, e aí eu fiz a pesagem dele antes de molhar, depois de molhar, quando para de pingar. Ele aumentou o peso dele em 20 vezes. Então era 20 gramas o pedacinho que eu fiz. 20 gramas foi para 400 gramas. Então ele retém muita água. Então você tem que ficar de olho. Se você molha todo dia um vaso e está com o esfagno, ou se molha só para o próprio acorde do seu. Porque ele não seca bem rápido. Ele não desce bem rápido. Só que quando ele seca, ele também parece uma esponja bem fria. Ele tem que sempre procurar um meio tempo fazendo esses mix. Aí tem uma foto dele seca. Isso aqui seria casca de pinos, mas acho que é um pouquinho errada. A casca de pinos tem essa questão de ser facilmente encontrada, porque eles usam os gardeners à vontade, só que a desvantagem é a questão do taninho, porque ele tem muito pouco humildade. Aí tem uma foto aqui. E o carbão. Eu conheci uma pessoa desse que só cultivava no carbão, sem nada. Ele fazia o cultivo só no carbão e o cultivo só na briga. No final das contas, ele parou e começou a utilizar o misturo. Porque ele via que um dava facilidade para não se desenvolver tanto em um e nem no outro. Quando ele começou a misturar os mix, ele começou a ver que tinha essa questão de você juntar as vantagens. Então, por exemplo, o carbão sofre a salinização. Então, se você botar só o carbão, o carbão só tem sal, porque ela vai chupando a água e vai ficando toda a salinização do adulto no carbão. Aí tem uma foto, analisando o carbão. Aí tem outro plantio. Mas, assim, na verdade, aqui foi... Pela foto dá para perceber que eles acabaram de plantar. Então, não tem tempo de plantar isso. Então, é um detalhe que vocês tem que sempre olhar. A questão da foto que a pessoa tira. Eu vou mostrar ali na frente, tem um outro detalhe que eu vou te mostrar. Que não adianta você olhar e, ah, que plantas bonitas não estão. Acabaram de ser plantadas. Então, parece bonita, você acaba tradicionando e depois não está sendo. Por isso que o bacana é você procurar sempre alguém que já colocou dentro da flama, para poder tirar as dúvidas. Tem um pessoal também utilizando o fígado de Piaçava. Piaçava, se não pegando na Bahia, eu acho que tem mais. E lá, como tem muito, se utiliza bastante. Aqui, só se você for cortar as vassouras, fica mais enviado. Fica praticamente enviado. Mas, é interessante. Tem a questão da fibra florestal, daquelas fibras que tem nas palmeiras. Eu fiz um teste de uma vez. Mas, não sei, dá umas coisas brancas depois na fibra. Eu, particularmente, não gostei. Tem a casca de coco. Tem a casca de coco que eu tive uma experiência boa. Mas, eu explico. Casca de coco. Não é a fibra industrializada de coco. Foi uma técnica que eu aprendi com o senhor Winston Churchill Rangel. Lá de Guarapari. Que ele me ensinou uma técnica de você fazer o tratamento do coco. E utilizar essa casca de coco no cultivo. Eu fiz esse tipo de cultivo da forma que ele me explicou. Depois eu posso até explicar aqui como que faz na próxima reunião. Trazendo e mostrando. E o enrealizamento também é exagerado. Ele me mostrou a planta lá. Tem uma foto. Isso já tem uns dez anos. Mais ou menos. E depois eu fiz isso. E também deu certo. Só que ele dura muito pouco. Ele apodrece cinco anos, quatro anos. Já começa a apodrecer. Ele retém muita umidade. Então ele apodrece. O troco de madeira. É muito utilizado essas cascas. Como essa aqui ó. As cascas de perola. Para as valquerianas. Para as nobilho. Mesquite. Então essas plantas gostam mais. São plantas de locais mais secos. Mais rústicos. Eu lembro que está aqui para confirmar. São plantas que gostam mais. Tem por exemplo aquelas fotos que eu mostrei. As duas plantas lá em cima. Ao início. São plantas cascudas. Que morrem. Que as norquídeas. Já se adaptaram. De repente. Elas tem essas frestas. Que acabam conservando. Mais os. Vamos voltar assim. Os adultos. Das folhas. Que apodrecem. E aí. Elas desenvolvem melhor. Então também. Se você completar. Uma valqueriana. Você vai procurar uma casca de perola. Então um pedacinho de madeira. Você tem que saber. Balancear isso. Tem mais casca de perola que for. Bolacha de madeira. Também tem gente. Que planta né. É o. Acho que uma desmogaz. Na bolacha de madeira. Que ela é muito pesada. Para você ficar carregando. Um lado para o outro. E também. Se você não utilizar uma madeira de lei. Uma madeira boa. Ela logo apodrece. Aí tem uma valqueriana. Copilha. Se eu lembro. A gente já está utilizando. O tronco de madeira. A fibra é muito industrializada. Eu não digo isso para ninguém. Eu não digo. Ela retém unidade. Que às vezes não retém unidade. Dá um. Dá muito problema. Acho que também. Quem compra uma vez. Não compra mais. É bonito. É fácil de comprar. O preço é acessível. Se encontra em qualquer lugar. Mas é aquela coisa. Apesar de dizerem. Que é feito para o vídeo. A gente sabe que. Deve ter alguma crítica. Para que você saia isso. O resultado é muito bom. Eu não conheço alguém. Que cultivo. Que goste. Que tem isso. Na princípio. A maioria reclama. Aí tem a foto. Aí é a mesma coisa. Como quando tem uma foto periódica. Não adianta você olhar a foto. A foto vai estar sempre. Porque a foto é preparada para isso. Que isso você dá para perceber aqui. Que ela acabou de ser reclamada. Não é uma foto anexista. Tem o coxinho. Que o que eu estou procurando. A gente não compra mais. Coisa que dá muito problema. E as desvantagens. A gente já está difícil de encontrar. Porque deu certo. E a procura caiu. Uma coisa que está muito. O pessoal está vendendo muito. Hoje em dia. Está utilizando muito. Que eu. É a casca de macadâmia. Então hoje em dia. Você tanto encontra. A casca de macadâmia. Pura do saco. Contra os sacos. Já preparados. Com isso. Casca de macadâmia. Carvão. Eu vou passar aqui. Para vocês olharem. A casca de macadâmia. O ideal. Uma panela de pressão. Quando ela está fresca. A casca. Para educar. Tem umas técnicas dessas. A casca de macadâmia. Ela é a mais nova. Que é tão determinada. Que é para ser utilizada. E aí. O pessoal ainda está fazendo. Os tratamentos. Quando a equipe. Não faz. Melhor. Então ela. Não rende na umidade. Nós temos que misturar. Uma coisa que rende. Mais umidade. E ela não se deda na fixação. Mas hoje em dia. Está sendo muito utilizada. Para plantar. Tem uma valqueriana. Vobilium. Está muito popular. Hoje em dia. Está fácil de achar. Aí tem uma valqueriana. Plantada. Uma foto que eu peguei. Deu terra bem. Mas você vê que. O enraizamento dela. Com o pó. E as coisas. Eu gosto bastante. Outra planta. Também. Falta em terra bem. Peguei bem. Enraizada. Com casca de macadâmia. E tem um mix aqui, um mix que o pessoal também utiliza bastante, que é casca de pino, cheio de coco, carvão e macadamia. Que é um dos mix que eles estão utilizando na macadamia. E você justamente tenta equilibrar o que ela gosta. Então aquela coisa, casca de arroz é onde tem muita produção de arroz. Aqui a gente tem uma chave para comprar. Casca de ovo, a gente faz o teste. A questão da espuma também que o Flávio comentou anteriormente. Pode se utilizar isso mesmo. É bem bom, barato, bem acessível. Tem abriga, argila escondida também que é muito bom, principalmente para fazer o cultivo em semidroponíaco. Tem o sejão, larroja, vulcânica, pernicolida, pernito e outros. Açaí, semente de pão comum. Nó de pinho também, que na região que produz nó de pinho, que tem muito nó de pinho. Lá as pessoas usam bastante. Aqui como não tem, é mais difícil de achar, o preço fica mais alto. E tem alguns substratos curiosos. Só que eu mostrei aqui um detalhe. A profissão do pau de barro, que é muito falado, muito procurado, muito divulgado. Só que, particularmente, eu não lembro quando começou esse burbulho do pau de barro, em meados de 2000, 2002, 2003, nas vistas de discussão de ouvinte pela internet. E aí surgiu o pau de barro, aí as pessoas começaram a procurar pessoas para fazer o pau de barro. Eu não conheço, hoje em dia, uma coleção de plantas exclusivamente de pau de barro. Eu não conheço. Sabe que a pessoa tem uma com a outra. Eu também não conheço plantas que eu vejo que ela realmente cresceu completamente ali no pau de barro. Ela desenvolvou o pau de barro e está dando flor no pau de barro. O que eu sempre vejo é, que eu botei na foto também que eu vi na internet, é plantas que estão em flor, foram colocadas no pau de barro para fotografar. Ou então, ela acabou de botar ali. Um tempo depois que ela acabou de se analisar, ela soltou flor. Mas nunca uma planta que, desde o cílio, cresceu, desenvolveu e deu flor. Quando você planta uma, bota uma ofite no pau de barro, ela acontece assim, olha. O pau de barro começa a ficar todo preto, todo cheio de linho. E aí você vê que as raízes não, parece que não gostam, mas acho que é umidade acessível. É umidade acessível e ela não vai bem. Porque as plantas sempre terminam no pau de barro dessa maneira aqui, olha. Nada. Não, você viu? Já vi gente. Já vi gente. Porque a divulgação do pau de barro é muito grande. Só que você não vai... É difícil você pensar num só motivo do pau de barro. Assim, eu já vi gente cultivando orquídeas no pau de barro, mais um processo de orquídeas delimitadas para recuperação. Mas, logo em seguida, quando elas começam a soltar a raiz, ela é replantada no modo tradicional mesmo. Então, basicamente, ela serve como se fosse uma semidropolia. Ela melhora e você tira. Mas, tem gente que tenta cultivar e acontece isso aqui, olha. O pau de barro fica todo poroso, fica todo cheio de limo e a raiz para de crescer. É... Eu, particularmente, com o pau de barro, eu... Estou muito fora. Eu não utilizaria. O sapo de milho é muito bom para o microfíde, tem muita porosidade. A drenagem dele é muito boa. Porém, ele dura pouco tempo. Existem pessoas que cultivam o microfíde só em sapo de milho. Ele é legal. É bacana. Quem quiser fazer a experiência, ele não entende. Mas, ele dura pouco tempo. Logo depois, você vai ter que retirar e plantar outro fundo. O que bacana é que você vai ter sempre coisa para fazer, né? Pois é bom. Pois é, não parece. Afinal, você vê lá e não vai fazer mais nada. Aqui tem essa foto aqui na internet, que eu me lembro. Há muito tempo já... Eu não sei se é essa foto que eu vi há muitos anos atrás. Com esse senhor que... Que cultiva em sapo de milho, de pedacinho, de madeira, casca... Toda forma. Essa foto é dele. Tem a questão do cultivo em pedra. Acho que quem foi em Rio Claro já viu esse tipo aqui na parede. E dá bem. Ao fim disso, você só precisa de alguma coisa para se sustentar. Porque se você der o adubo para ela, ela vai completar. Adubo e água e luz. Tem um cultivo em garrafão. Não sei se ninguém conhece esse cultivo em garrafão. Tem um cultivo em garrafão interessante. Tem um cultivo que eu não botei aqui. Mas ele se encaixa nesse aqui. Que é um cultivo no poste. De energia elétrica. Tem gente que bota no poste tanto de madeira quanto no poste de concreto. Já vi muito já. Mas eu consegui a foto. No osso. Essa foto aqui é bem divulgada. E aí depois quando o osso quebra, vai ser mais afagado que o osso. Vai ser mais afagado que o osso. Vai ser usado no atendimento. A questão do chaxinga é uma questão delicada. Falando de dia. Você acha para comprar? Acha para comprar. Mas sempre bem escondido. Por que não é interessante a venda e a crescidão da comercialização de chaxinga? Ela foi proibida em 2001. Pelo condão. Porque a planta demora muito para desenvolver. Então ela foi entrada, colocaram ela em uma espécie ameaçada. Então ela não pode se comercializar. E depois a lei estadual em 2004. Aqui em São Paulo. Que proibiu tanto a industrialização e a comercialização de produtos. De forma direta ou indiretamente. Claro que tem gente que tinha guardado e ainda está utilizando. Mas a comercialização em si é proibida. Então vale a pena hoje. Porque antigamente quando você tinha um chaxinga. Você não cultivava o que pediu. Era só colocar a porta em frente. Era muito fácil. Hoje em dia você cultivou o que pediu. Hoje em dia você tem que procurar um substrato para aquela planta. O que tem que ter vem? Antigamente você botava qualquer coisa no chaxinga e ia. Era tudo muito fácil. Ô Renato. Pode falar um pouco. Dona André. Você falou aí do Sphag. Eu faço o tipo de processos carnívoros. E o Sphag, que é o musgo brasileiro, ele também é proibido. Entendeu? Muita gente não sabe. Essa sanguívoro, ao pegar você, coletando esse musgo aqui no Brasil, você vai ser quadrado. Entendeu? E o musgo, ele se compõe em seis meses e ele se recupõe. Entendeu? No meu cultivo, eu coloco pernita, vermiculita, né? O musgo. Aí depois eu coloco o musgo, ele vivo, eu planto em cima do vaso. Quando ele tem essa unidade. Entendeu? Então só o musgo, ele se recupõe em seis meses e ele não serve pra nada. É. Eu faço isso aí. É. É. Esses vasos também aí, eu coloco, eu também eu faço. Eu tenho plantas nos Estados Unidos e elas tem que resfriar as raízes. Entendeu? Então eu faço um sistema, eu tenho um tanque no fundo da minha casa, a água sai do tanque, passa no vaso, entendeu? Um vaso sobre vaso, resfria essa raiz e retorna pro plantio. É, isso pra ter esse cultivo dessa planta. É a costa ali, entendeu? Então é bacana vocês verem que a terra, o cultivo de carnívoras, sempre se faz um mix. Sempre bota várias coisas que podem auxiliar e ajudar. Eu botei antes uma foto aqui pra ilustrar, né? Pra ilustrar, né? Pra ilustrar, a pessoa fala assim, ah, eu nunca ouvi, nunca vi. Aí botei três fotos aqui de apreensão de chaxim, né? Pela, pela polícia ambiental, que é proibido. Aí tem três fotos aqui só pra ilustrar. Aí acabou. Então agora, eu vou comentar mais sobre as coisas minhas. Eu tinha comentado com a Márcia, com o Leandro, que tinha um livro de páfios, um livro de páfios do Brian, do Chiron, e tá venda no site, aqui, chargiana.com, depois que ele quiser, que ele descreve todos os páfios que tem. Com foto, ilustração, só que ele tá todo em inglês. Então tem os nomes, ilustração, forma de cultivo, que é venda. Então, depois que ele quiser dar uma olhada aqui, tem que ser uma vez. E agora a gente vai fazer uma oficina de cultivo. O Flávio, o Chiquinho, o Bertoneu também. Vão ajudar, né? Responsabilidade. Pra fazer, pra mostrar a forma de cultivo de semi-metroponia. E eu, a Márcia, o Leandro aqui, vão também ajudar aqui pra fazer o cultivo tradicional com os mix. Então, quem tiver interessado nos dois, basta ver os dois. Quem quiser conhecer essa forma de semi-metroponia também, porque tem a questão de fixar ropa, né? Vamos ver aqui do lado. Do outro lado aqui vai ser um cultivo tradicional. E posteriormente a gente vai fazer o sorteio dos vasinhos do semi-metroponia. E vamos fazer algumas plantas que a gente replantar também e vai sortear também. Eu já confio. Tá bom?